Paulo, qual que é a importância de se combater a atual reforma da Previdência? Essa reforma da Previdência é muito prejudicial a milhares de famílias brasileiras. Ela tenta descontidicionalizar as normas e trazer para uma lei regulamentar, o que pode muito dificultar a aposentadoria no futuro de todos nós. E a reforma tributária solidária é uma alternativa à reforma da Previdência proposta pelo governo federal? Exato. A proposta da reforma tributária solidária já foi encampada pelas várias centrais sindicais no dia 1º de maio e é uma alternativa para que a tributação seja favorecida para os mais pobres e se tributem as rendas mais altas e a distribuição de lucros do capital. E aí sim o governo poderá ter essa pretensão de economizar um trilhão. Então é uma proposta apresentada aqui pela Fina Fisco, pela Fipe, pelo Instituto de Justiça Fiscal e essa proposta efetivamente partindo por uma reforma tributária solidária nós não precisamos prejudicar os mais pobres.